Chegou o Rodrigo Solano e viu novinha a banda dos paredões Alô, Juno Desai, tamo joão, cara 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 Alô, Joga a banda dos paredões Fazendo, fazendo, fazendo tudo que nós gosta Alô, Juno Desai, tamo joão, cara Novado Linderson Desai, tamo joão, cara Alô, Juno Desai, tamo joão, cara Ou vai devagar sua gostosa, ou devagarinho que elas gostam Ou as minas da vila é foda, ou joga a bunda na tropa Ou vai devagar sua gostosa, ou devagarinho que elas gostam Ou as minas da vila é foda, ou joga a bunda na tropa Fazendo, fazendo, fazendo tudo que nós gosta Ou vai devagar sua gostosa, ou devagarinho que elas gostam Ou as minas da vila é foda, ou joga a bunda na tropa Ou vai devagar, só gostosa Ou devagarinho que ela vem fazendo Fazendo, fazendo Tudo que nós gosta Ou vai devagar, só gostosa Ou devagarinho que elas gostam Ou as minhas da vida é foda Ou joga a boita na tropa Hoje eu tô pesadão Carregando vários pente É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente Os mano tão tipo bomb E as minhas vão voo granada Vai taca, 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 taca Ou vai taca, 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 taca Ou vai taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão Carregando vários pente É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente Os mano tão tipo bomb E as minhas vão voo granada Vai taca, 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 taca Ou 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 vai, taca, 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 taca Ou vai, taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão Pesadão, carregando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tão tipo bombe, as mina vão vou granada Vai taca, 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 taca 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 Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tão tipo bombe, as mina vão vou granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai 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 taca, 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 taca Ou vai, taca, 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 taca Os que confiam no Senhor são como os montes de seol Se não se abala, foguete não tem ré